Vem, 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 vem Tá você tá, tá piscando e meu peru vai latezar Se tua buceta piscar e o meu peru cê latejar Porque eles querem namorar, porque eles querem se beijar Então vamo pra metrita, um vô com vapo sem parar Porque eles querem namorar, porque eles querem transar Então vamo pra metrita Então, tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem com essa chata gostosa e dá logo um colante, man Vem com essa chata gostosa e dá logo um colante É bom na Tec, Tec é no Co Eu tô na teca, teca no pau, eu tô na teca, teca no pau, é uma mistura que é normal Eu tô na teca, teca no pau, eu tô na teca, teca no pau, é uma mistura que é normal Sofadeza, sacanagem, ousadia e a success aí Ô mulé, 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 me separei porra Vem xeraca, vem xeraca que meu pirô tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca que meu pirô tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca Segue sua domicílio, é só me chamar que eu vou Fudei lança a noite toda, pá 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 no teu popô Praticante sedutora, na piroca ela é fatal Xeraca do mal, xeraca do mal Vem xeraca do mal, vai em branza na maconha Se solta tomando pal, xeraca do mal Vem xeraca do mal, vai em branza na maconha Mas pica danado